Tentei fingir que eu não senti, mas quando eu vi já me apeguei Só você mesmo pra deixar Eu tô com a certeza de casa E parar na parra, eu queria viver esse amor Te apresentar pro mundo, te levar em tudo Queimar com teu calor Juro não era pra eu me apaixonar Era só pra ser um caso recente, eu não ia levar sério a gente Juro não era pra eu me apaixonar E agora o que eu faço aqui, te querendo agora Você não tem noção Foi tão difícil, reabri meu coração Por muito tempo eu fiquei de mão em mão E agora vem você, pra sempre eu me envolver Tá tudo errado, você não tem noção Você mudou minha maneira de pensar Por muito tempo eu fiquei só por ficar E agora vem você, pra sempre eu me envolver Tá tudo errado Tentei fingir que eu não senti, mas quando eu vi já me apeguei Só você mesmo pra deixar Só você mesmo pra deixar, eu tô com a certeza de casa E parar na parra, eu queria viver esse amor Te apresentar pro mundo, te levar em tudo Queimar com teu calor Juro não era pra eu me apaixonar Era só pra ser um caso recente, eu não ia levar sério a gente Juro não era pra eu me apaixonar E agora o que eu faço aqui, te querendo toda hora Você não tem noção Foi tão difícil, reabri meu coração Por muito tempo eu fiquei de mão em mão E agora vem você, pra sempre eu me envolver Tá tudo errado Você mudou minha maneira de pensar Por muito tempo eu me envolver Por muito tempo eu fiquei de mão em mão E agora vem você, pra sempre eu me envolver Tá tudo errado Você não tem noção Foi tão difícil, reabri meu coração Por muito tempo eu fiquei de mão em mão E agora vem você, pra sempre eu me envolver Tá tudo errado Por muito tempo eu fiquei de mão em mão Por muito tempo eu fiquei, só vou ficar E agora tem você, você também vou ver Tá tudo errado Tem tempo de eu não sentir, mas quando vi já me apeguei Fanática, tamo junto! Obrigado gente, glória a Deus sempre Ei Jesus Eu me dei tudo pra você Alimentei uma luz Fechei os olhos pra não ver O fim da nossa relação Não sei porquê, não quis devolver Ignorou meu sentimento Tento entender o que te fiz Mas não, 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 não Quero saber Aonde foi que eu rei Se chamar demais Tenho amor pra você Me fiz o miro da paixão Vou sentir suas mãos Duvido 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 Que você não vai se arrepender Duvido Alguém amar como eu amei você Duvido Que você não vai se arrepender Duvido Duvido Alguém amar como eu amei você Eu me dei tudo pra você Alimentei uma ilusão Fechei os olhos pra não ver O fim da nossa relação Alimentei uma ilusão Não sei porquê, não quis devolver E ignorou meu sentimento Tento entender o que te fiz Ferrugem Ferrugem Quero saber Aonde foi que eu rei Sem chamar demais Não tenho amor pra você Fui prisioneiro da paixão Você me tinha em suas mãos Duvido Duvido Que você não vai se arrepender Duvido Alguém amar como eu amei você Duvido 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 Que você não vai se arrepender Duvido 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 Seguinte, ó Suel Eu ia cantar agora a música Que tem no meu CD Que você fez a participação Vamos Mas eu posso fazer um negócio antes Ah, o que você quiser Pra quem não sabe Tem uma música de autoria do Suel Também no meu disco É E essa é covardia Vamos cantar essa? Vamos cantar, pô Pela última vez Pela primeira vez Não Pela última vez é o nome da música, gente Pelo amor de Deus O nome da música é Pela última vez E a gente vai cantar aqui pela primeira vez A gente vai cantar publicamente Tá explicado Né? Tudo certo Não vai Semana passada eu cantei ela aqui Imagina Você cantou também? Cantei, cantei Cantei Cantou Seu Rei também, não? Cantei Seu Rei também Vamos cantar hoje também? Vamos cantar também Boa Já gostei Já gostei Vamos nessa O que vocês quiserem Vem o maluquinho? Tô tão diferente do que eu sou Se tiver muito, por favor, me fala Tô tão diferente do que eu sou Tô tão diferente do que eu sou Tô tão diferente do que eu sou Cantei Se tiver muito, por favor, me fala Tô tão diferente do que eu sou Eu me sento propinha Gente, que a ch Mills E eu não tenho mais предложido Pra não te chamar de amor Foi esse teu jeito Morra no cabelo Sinto um sorriso Sinto um sorriso Sinto um carinho Sinto do carinho E sinto propinha Gente, que a churras Que eu não tenho mais предложido Pra não te chamar de amor Foi esse teu jeito Morra no cabelo Sinto um sorriso Sinto um calor E sinto do beijo Sinto um carinho Sinto COPI A gente cachou também Que eu não tenho mais pretexto pra não te chamar Foi esse teu jeito outro pra mim E meu sorriso e meu amor A gente cachou também Que eu não tenho mais pretexto pra não te chamar Tava desacreditando do amor Tudo em repetir o colher e o meu corpo Não parou, parou Ah, moleque! Que isso, cara? Vocês é que mandam, eu canto o que vocês tocarem Eu fico louco, sinto a falta do carinho Quero ser quem sabe, tá? Aquele fundo que eu senti Não sabia era você quem tava lá Parece brincadeira, eu sei Mas sinto falta do seu beijo É um suporco que me aperta o pescoço Eu não consigo controlar Não arrepio, eu sofri Que a gente dá vontade de chorar A gente briga por besteira Mas aceita o seu jeito Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouro Eu quero ouro Você imagine quem? Só você Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Só você Eu quero ouro Meu bem, meu bem, se eu te mostro, que a gente segue o rumo, vem mais além Se eu te mostro, eu te ajudo, meu bem, meu bem, se eu te mostro, que a gente segue o rumo, vem mais Eu fico louco, sinto falta do carinho que é você Quem sabe dá aquele fogo que eu senti e não sabia era você Parece brincadeira, eu sei, mas sinto falta do seu beijo É um sufoco que me aperta o pescoço, eu não consigo controlar, não, não É uma empilha e sofrir que a gente dá vontade de chorar A gente briga por mexer, mas aceita o sujeito O seu jeito Só você Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Só você E eu E eu Só você E eu Se eu te mostro, eu te mostro, eu te mostro, que a gente segue o rumo, vem mais Se eu te conheço bem Se eu te conheço bem Vem mais além Vem mais além Vem mais além Vem mais além Para de pirraça Esse lance já passou Tá na hora de crescer Se toca e nota Vai fanaticar Vem mais além Vem ficar comigo Vem mais além Vem ser só seu amigo Esse lance já passou Tá na hora de crescer Se toca e nota Que eu quero você Vamos cantar Pra ter felicidade Preciso de você Ao lado meu Esquece essa amizade Porque o amor que sinta Mais forte que eu Já não consigo negar É crédito no meu olhar O amor Vem cabelo Que eu tenho Pra te dar Confesso que fiz de tudo Pra achar uma nova paixão Mas o meu No fundo não abre estudo Apagar o destino Que Deus viveu E tá traçado pra mim Como uma história sem fim E por mais que eu creio Se não consigo Eu não consigo te esquecer Vai, pergunte Então por que não para com esse jogo Se estamos separados um do outro É tão ruim Tanto pra você Tanto pra mim Para de me arrasta Vem ficar comigo Eu não vejo graça Nem ser só teu amigo Esse lance já passou De crescer Se toca e nota Que eu quero você Para de me arrasta Que eu quero você Imaginação do meu rujo É uma família só Esse é só teu amigo Esse lance já passou E crescer E crescer Se toca e nota Que eu quero Pra terminar Se toca e nota Que eu quero você Eu sou fanática E aí, vambora Vamos cantar junto, Guilherme Preciso tanto conversar Falar de tudo o que aconteceu Comigo Diz então, pode falar O que aconteceu O que te deixou Tão deprimido É sempre bom Desabarrar Lembra Daquela mina Que um dia Eu te apresentei O que que tem Ficamos juntos Um bom tempo E eu me apaixonei Tudo bem É tão normal Um homem se apaixonar Sabe nada Ela foi embora Sem mais nem menos Decreto Um fim Mas dizem que ela chora Se algum amigo Perguntar por mim Não fique assim Não chora Meu Deus Mas que demora Eu vou escolher Uma mulher daqui Pra ficar comigo Isso sim Eu já deixei Quem eu sou Vou me chá Ai, que saudade Ai, que saudade Daquela Que eu amo Vem que eu notei Você meio estranho Não cabe espaço Alô, Luciano! Que simpatia! Eu já nem sei Quem eu sou Vou me chá Amo Ai, que saudade Daquela Que eu amo Vem que eu notei Você meio estranho Não cabe espaço Sozinho Lando Ai, pode ser Sei lá, maior aí Toda vez que eu venho Sonhar com você Eu acordo suado De tanto prazer Só não consigo esquecer De uma vez O amor gostoso Que a gente faz É o bastante É o bastante Pra me envolver Com você Cada vez mais Geral Toda vez que eu venho Sonhar com você Eu quero ouvir Eu acordo suado De tanto prazer Só não consigo esquecer De uma vez O amor gostoso Que a gente faz É o bastante Pra me envolver Com você Cada vez mais Só não me faço Esquecer teu perfume Nem teu beijo Marcante demais Essa forte paixão Que nos une É o desejo Que me satisfaz Feche os olhos E vejo teu rosto Ainda sendo teu corpo No meu Assim como a unha Carne Somos você e eu Como um encontro Pro via Muito bom Encaixe perfeito Medida Assim o teu beijo O que? O que? O que? Me fez escravo Desse teu amor Como um encontro Rádio fanática E a taça Encaixe perfeito Medida Rezada Assim o teu beijo Embriagador Me fez escravo Desse teu amor Opa agora Desse teu amor Muito barulho pro meu parceiro Suel que tá em casa, hein? Pensei em você a todo tempo Juntei em todo mundo Pra te pedir em casa Quando a gente não tá junto Pensei em você a todo tempo Juntei em todo mundo Pra te pedir em casamento Me abraça, me beija Esse é o nosso momento Solta a voz, hein? No apartamento As nossas bovilhas A gente formando A nossa família Dormindo juntinho Rolando na cama Aceita que a gente se ama No apartamento Só nós dois, nós dois De um a dez Eu torcei Eu torzei Eu te dei Boa vida Escrevendo Uma história bonita As palavras As páginas Das nossas Foram mortas As tristezas E tantas alegrias Quando a gente não tá junto Pensei em você a todo tempo Juntei em todo mundo Pra te pedir em casamento Me abraça, me beija Esse é o nosso momento Um apartamento As nossas bovilhas A gente formando A nossa família Dormindo juntinho Rolando na cama Aceita que a gente se ama Um apartamento As nossas bovilhas A gente formando A nossa família Dormindo juntinho Rolando na cama Aceita que a gente se ama Só nós dois Simba! E só nós dois, nós dois E só nós dois, nós dois E só nós dois, e só nós dois Nós dois, e só nós dois Fanática! As palavras As páginas Das nossas fantasias Foram poucas As tristezas E tantas alegrias Quando a gente não tá junto Pensei em você a todo tempo Juntei em todo mundo Pra te pedir em casamento Me abraça, me beija Esse é o nosso momento Um apartamento As nossas bovilhas A gente formando A nossa família Dormindo juntinho Rolando na cama Aceita que a gente se ama A gente formando A nossa família Dormindo juntinho Rolando na cama Aceita que a gente se ama Só nós dois Só nós dois Nós dois Nós dois Só nós dois Nós dois Nós dois Me culpar é fácil, me fazer de vilão, é tão simples, julgar Quem errou não fui eu, não rolou, traição, tente acreditar A mulher que me liga e sobra sempre que eu cheguei, me diz A mulher que me liga e sobra sempre que eu cheguei, me conhece mais do que eu mesmo Onde eu vou me encontrar, alguém que escute os meus problemas se fingir Enquanto estou triste consegue me fazer sorrir, me tem o tom Balança a mão e solta a voz, aê! Com você do meu lado, eu não quero ter mão, eu não preciso de cama Muito menos de outra mulher, tudo que sonhei nessa vida pode crer você é Com você do meu lado, eu não quero ter mão, eu não preciso de cama Com o assunto me bate a mão, eu vou precisar te perder pra valorizar Com você do meu lado, eu não quero ter mão, eu não preciso de cama Com você do meu lado, eu não quero ter名 que eu cheguei, me conhece mais do que eu mesmo Qual com você do meu lado, eu não quero ter mão, eu não quero ter tem o tom Queria dizer uma coisa, vocês são as perfeições de Deus Parece que não quer me ver Ainda me pede pra entender É pouco pra me conformar Me pede até pra não subir Diz que ainda vai se produzir Como se eu fosse me importar Eu quero ouvir É muito show de imagina que eu amo Um beijo que eu perco Quem dera fosse ser um espelho só pra olhar Você depois não vai antes de se arrumar Sem nada que esconda Reflexão em forma de mulher Você é... Quero ouvir, quero ouvir! Não precisa tanta validade Esquece a maquiagem Já tô no elevador Antes de você se perfumar Sinta o seu cheiro do corredor Deixa logo a porta destrancada E a cama bagunçada Eu nem vou reparar Meus olhos só querem te ver Do jeito que você tá 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 Você sabe que é proibido Sabe, nenhum compromisso Sabe, eu não posso ir mais além Você sabe que é proibido Sabe, sempre escondido Sabe, é desejo meu também Me ajudem Tá confundindo o sentimento Não quero cobrar demais o meu amor Eu tenho relacionamento Pra ajudar com o meu meu amor Mas ela é tudo o que eu preciso Desde quando o nosso caso começou Deixa eu te amar Por meu bem Fanática Se alguém nos ver Bye-bye eu e você Deixa eu ficar do seu lado Por o sabor do pecado Ninguém pode saber Assim que deve ser Deixa eu ficar do seu lado Ou então vai me perder Tá confundindo o sentimento Quer cobrar demais o meu amor Eu tenho relacionamento Estou chocado Estou chocado pelo desamor Mas ela é tudo o que eu preciso E você sempre soube disso Desde quando o nosso caso começou Deixa eu te amar Deixa eu te amar Do meu jeito O que? O nosso voz é vermelho Me despegue Se alguém nos ver Vai lá eu e você Deixa eu ficar do seu lado Por o sabor do pecado Que lindo Meu bem Se alguém nos ver Vai lá eu e você É um pouco melhor que eu Deixe ó filho Então vai me perder Quem é esse cara Que vive ameaçando nós dois Vê se não responde depois Tem que ser agora Quem é esse cara Que insiste em te procurar Diz pra ele não te ligar Isso me apavora Quer saber Confio no amor da gente Mas assim já é demais Alguém que chega de repente Pra tirar a nossa paz É melhor Você me dizer a verdade Pra que eu possa me acalmar Diz que ninguém vai nos separar Mas o nosso amor Ainda tá correndo Diz que você sabe Você precisa muito dizer a verdade Se o teu coração ainda é só meu Ou é de algum novato que apareceu Diga por favor Me tira essa angústia do meu coração Não quero que abraçoe a tua autoridade Olha pra mim e diz Será que eu não te faço mais feliz Oh, 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 oh Para de mandar mensagem De carinho No meio da noite Só pra provocar Para de falar de mim Com seus amigos Inventando assuntos Pra me desviar Para de se preocupar Com os meus problemas Só viver por mim Com tudo que cuidar Para de beijar Do jeito que eu adoro Eu não tô correndo Me apaixonar E se eu gostar Com a mim Você me aceita Pra vida inteira Já imaginei Aqui Nosso tratamento E os filhos cresceram Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente Já tá dependente No outro Você me sorriu E a vida mudou E a nossa história Só começou Parece que a gente Já tá dependente No outro Com a mão pra cima Solta a voz aí Uh, oh, oh, oh Olha o sorriso Uh, oh, oh, oh Isso é amor Um beijo pra galera do Sorriso Maru Tô fazendo amor Mais um coração Vai ser pra sempre teu O que o corpo faz A alma perdoa Tanta solidão Quase me enlouqueceu Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção Não sei te esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei Emoção foi embora e a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem me amou, o que será que eu falei Dá pra ver nessa hora, eu quero ouvir vocês cantando Já lembro do meu peito, sempre uma saudade Só pensando nos meus reis, eu amo de verdade E desejo ver E quando desejo ver, é teu nome que eu chamo Então chama meu nome aí, pô Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo Sei que eu amo Eu amo de muita loucura No campo do meu sentimento Chega de fechar o tempo Ainda estou apaixonado Chega dessa ideia louca De pensar em ir embora E dizer adeus a quem se ama Eu me dei tudo pra você Alimentei, alimentei, alimentei uma ilusão Fechei os olhos pra não ver O fim da nossa relação Não sei por que não me escolhi Ignoro o meu sentimento Tento entender o que te fiz Ainda sinto essa angústia aqui dentro Quero saber Quero saber Aonde foi que eu errei Se te amar demais Não tem valor pra você Fui prisioneiro da paixão Você me tinha em suas mãos Duvido Duvido Que você não vai se arrepender Duvido Alguém amar como eu amei você Duvido Duvido Que você não vai se arrepender Alguém amar como eu amei você Você pediu pra dar um tempo Um tempo pra pensar Pra repetir o nosso amor Que foi embora Prometeu não demorar E o tempo a torturar Parece que parou E agora o que? Vou te falar Dos teus abraços Dos teus carinhos Toda noite Harde essa ferida Aqui no peito Quero outra chance Não faz assim Vem cicatrizar O que ficou Em mim Sentir essa dor É tão ruim Ainda é cedo pra dizer Ainda não é hora do final Você tenta me enganar Buscando outro alguém Sem ficar Ionareal Coração te quer perto Você insiste em dizer que não Me diz pra todo mundo Que não me quer Tá tentando enganar Seu coração Tô aqui pra ser seu namorado Minha terra Tá com a resposta Vem cicatrizar Vem cicatrizar Do meu lado E até cantar Vem cicatrizar Vem cicatrizar Vem cicatrizar Valer Valer Já fiz de tudo Pra te conquistar Mas ficou tão difícil Deixa eu te falar Feche os olhos Abre o peito E deixa meu amor entrar E agora Não tem jeito Dizer que já não vai rolar E deixa te fazer Infeliz Não fala nada agora O coração Alguém diz Tô aqui pra ser seu namorado E não quero não Não, 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 não Vem sem medo Fica do meu lado E aceita essa minha voz Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Esse amor já não lembra E engano Nossa história É um poesia Em forma de canção Pra dizer Te amo Sei que prometi Não soube Se a nossa história Acabar Mas as coisas Não são assim Deu adeus Doer Foi o fim Tente entender Não fiz nada Pra merecer Se vazia Em meu coração Culpa da sua decisão Olha pra mim E veja como Estou sofrendo Meu coração Se vazia Consangrou por dentro Tô a ponto de enlouquecer Por você Por você Por você Por você Vou te ligar No tempo Pra você Dançar um pouco Em nós Pra você Ouvir bem mais A voz Do coração Do coração Do coração Foi o porto A tempo Nesse momento Chegará a fim Mas a nossa história É mesmo assim Você sempre vai embora Mas seu coração Chama por mim Eu vou te ligar Eu vou te ligar Eu vou te ligar Eu vou te ligar Pra você Eu vim mais A voz Do coração Do coração Foi o porto A tempo Esse lance De chegar ao fim Mas a nossa história É mesmo assim Você sempre vai embora Mas seu coração Chama por mim Tente entender Alô, bumu Fala Na minha casa Não se retraia Eu já me preparei Esperando o pior Então fala Não me confada Com outro cara Me desfensa de uma vez só Tá faltando aquele peixe Que sobe o calor Explode o desejo Nosso cobertor Pra onde foi nosso amor? Pode ser que a roxina nos acomodou Com o amor antigo que te procurou Seja lá o que for Com o amor antigo que te procurou 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 Tão inconformado, perdendo você Acredente uma vez que acabou Não soubriendo a ti, já ainda sou Quem você ama Farro na minha carne Não se retraia Eu já me preparei esperando o pior Então mala, não me compara Com outro cara Me dispensa de uma vez só Me ajuda aí Tá faltando Pra onde foi nosso amor? Facebook? Alô galera do Facebook, tamo aí Pode ser que a rotina nos acomodou Com um amor antigo que te procurou Seja lá o que for Diz pra mim, diz pra mim A galera de cá não tá cantando nada, hein? A galera de cá não tá cantando nada, hein? Não soubriendo a ti, já ainda sou Quem você ama A galera de cá não tá cantando nada, hein? Deu risco mesmo assim Eu amei Eu amei Despedicei tantos sorrisos, mas deu fim Eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho, pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado, o amor passou e fez estrago Precisa essa música pra minha filha, Julinha, ela ama essa música Aí você vem, me deu proteção, baixou minha guarda, mexeu com emoção Tira um fulminante no meu coração, já era, já era O amor quando cerca não dá pra correr, pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco se for com você O amor Eu amei Nem sempre se calcula o risco, mesmo assim Eu amei Desperdicei tantos sorrisos, mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu faço vida, eu amei Rosalina, gente Eu sorriso sem carinho, pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado, meu amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar, me fechar Eu ando desacreditado, meu amor passou e fez estrago Eu ando desacreditado, meu amor passou e fez estrago Eu ando desacreditado, meu coração Tira um fulminante no meu coração O amor quando cerca não dá pra correr, pode até ferir, mas eu quero viver Eu ando desacreditado, meu amor passou e fez estrago Eu ando desacreditado, meu amor É, hoje eu tô do jeito que você quer Levantei mais cedo e fiz o café Espere de tarde que eu volto hoje Pois é, acordei com uma canção de amor Levarei meu banho, meu telefone Pois o telefone não vai tocar Se chover, a luz do filme pra se aconchegar Só eu e você, que toque entre vão lá no sofá Ou talvez, que também eu quero só o senhor Um dia celebrando o nosso amor De todas as alegrias Quero ouvir você Hoje eu tirei o dia pra você Tudo que quiser fazer Me pede que eu aceito E quando sopra a lua Você se deitar, me cobre pra te amar E dorme no meu peito Se chover, a luz do filme pra se aconchegar Só eu e você, que só eu e você E pede que eu aceito E pede que eu aceito E quando sopra a lua E a lua sem deitar, me cobre pra te amar E dorme no meu peito 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 Eu sei viver com pouca grana, sem estacos, pouco luxo Sem internet, celular, sem pão francês Meu idioma é português, com muito orgulho, o Brasil Viajo muito mesmo sem falar inglês Mas eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu assumo totalmente o que eu não sei Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu assumo totalmente o que eu não sei Eu sei viver sem futebol, meu violão serra sem sol Eu sei viver sem a praia no verão Eu sobrevivo a qualquer coisa, mas viver sem essa moça É como separar o samba e a percussão Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu assumo totalmente o que eu não sei Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Balança a mão e canta Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu sei viver com pouca grana, sem status, pouco luxo, internet, celular, sem pão francês Meu idioma é bom, deixo muito orgulho brasileiro, viajo o mundo mesmo sem falar inglês Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela, eu assumo totalmente que eu nasci Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela, eu assumo o que eu nasci Eu não sei viver sem ela, só não só seja bem pra mim, eu não gosto de ser feliz assim Eu sou feliz assim, eu sou feliz assim Eu não preciso mudar de nada, só não só seja bem pra mim, eu não gosto de ser feliz assim Eu sou feliz assim, eu sou feliz assim, eu não preciso tanta coisa, eu sou feliz assim Eu juro Fanática Todo abraço é muito bem-vindo, só que o seu é mais apertado Um carinho é sempre gostoso, só que o seu é mais delicado Você foi embora tem uma semana, e aquele beijo me causou insônia Sonho acordado pensando em você, eu não me canso de te amar Não vejo a hora de chegar o dia, anoitecer na sua companhia Eu e você querendo sem parar, para amar e amar Eu não te amo pouco, eu amo muito Se quiser ouvir mais alto, vou gritar bem lá do fundo Eu não te amo pouco, eu amo muito Se quiser ouvir mais, tio, vou falar no ouvitinho Eu te amo demais Toda abraço é muito bem-vindo, só que o seu é mais apertado Com carinho é sempre gostoso, só que o seu é mais delicado Você foi embora tem uma semana, e aquele beijo me causou insônia Sonho acordado pensando em você, eu não me canso de te amar Não vejo a hora de chegar o dia, anoitecer na sua companhia Eu e você querendo sem parar, amar, amar e amar Eu juro Eu não te amo pouco, eu amo muito Se quiser ouvir mais alto, vou gritar bem lá do fundo Eu não te amo pouco, eu amo muito Se quiser ouvir mais, tio, vou falar no ouvitinho Eu te amo demais Eu te amo demais Quando eu era moleque, tive uma paixão que me deixava numa situação Sem saber o que fazer, não dava pra entender Eu dei um zoom pra filmar o seu sorriso lindo Cheguei de você e falhei baixinho em seu ouvido Eu tô apaixonado por você Eu tô apaixonado por você Quando eu era moleque, tinha uma paixão que me deixava numa situação Se saber o que fazer, tinha uma paixão que me deixava numa situação Eu falei baixinho em seu ouvido Eu tô apaixonado por você Eu tô apaixonado por você Quando comentou que eu era um molequinho pra te ter Que a minha vontade ia passar Que já não tinha tempo pra brincar Porque eu pensei pra você Eu te homenageava Eu te homenageava Eu te chamava Era assim que eu te chamava No fim de semana de bobeiro dava Um olho na praça Vontade não é coisa que dá e passar Vontade não é coisa que dá e passa Ai, que era de segunda, sexta-feira do banheiro Ai, 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 eu te homenageava Eu te homenageava Era assim, era assim, era assim Eu dava um olho na praça Vontade não é coisa que dá e passa Vontade não é coisa que dá e passa Quando eu era moleque tive uma paixão que me deixava Numa situação, numa situação Sem saber o que fazer 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 Simba! Bota a mão pra cima e vem com nós assim, ó Êêêê! Êêê! 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 Se declarou Sem reação Não resisti Eu só obedeci Sem olhar pra trás Me conduziu E eu me entreguei Nessa paixão Nessa paixão Eu mergulhei Hoje a solidão Não existe mais Êêê! 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 É o mar de felicidade É o mar de felicidade Do barulho! Do barulho! Do barulho! Pro meu parceiro Diney! Aí, Dina Dá aquele papo lá Pra galera entender Que ex é ex Acabou, acabou Acabou o milho, acabou a pipoca Acabou o milho, acabou a pipoca Então dá esse papo aí Para de falar que é minha ex Para que eu sei que você tá Para que eu já tenho namorada Escapi dessa furada e eu não vou mais voltar Para que ela me desce uma vez Para de querer me emocionar Para que eu já tenho namorada Escapi dessa furada e eu não vou mais voltar Que só me ameja daí Quem ama não se arrisca Se tem louco na pista Você sempre é lista Nas rodas de conquista Me tira dessa lista Procure um analista E vou ligar mais na minha casa Pra ouvir a minha voz Porque a minha mina tá bolada E não pensa de nós Agora já era, perdeu a moral Tanto da hora Agora já era, perdeu a moral E depois de tanta cena Troquei de canal Deu a moral Tanto toda hora Para de falar que é minha ex Para que eu sei que você tá Para que eu já tenho namorada Escapi dessa furada e eu não vou mais voltar Para que eu já tenho namorada E eu não vou mais voltar Quem ama não se arrisca Se tem louco na pista Você sempre é lista Você sempre é lista Direto Tanto toda hora Tanto toda hora Uma sessão de bravo Agora já era, perdeu a moral E depois de tanta cena Troquei de canal Agora já era, perdeu a moral Palma da mão Agora já era, perdeu a moral E depois de tanta cena Agora já era, perdeu a moral E depois de tanta cena Troquei de canal Agora já era, perdeu a moral Tanto toda hora Tanto toda hora Uma sessão de bravo Trau, trau, trau E depois de tanta cena Troquei de canal Para de falar que é minha ex Para que eu sei que você tá Dinei, senhoras e senhores Valeu, Ferrujo Obrigado pelo carinho de sempre Tamo junto Não, canta mais uma Canta mais uma Canta mais uma Canta mais uma de sua autoria De minha autoria Gente, pra quem não sabe Pra quem não sabe Todo mundo sabe Mas o Dinei Hoje é um dos maiores Compositores do nosso segmento Um cara que fortalece muito E que tá presenteando Um montão de artista Que tá esquecendo de agradecer Vambora, Dinei Vai Por favor, me faça ser seu rei No poder desse amor Pela minha padra eu jurei Libertar esse amor Pela paz que eu tanto sonhei Por favor, vem me realizar Veja quantas batalhas lutei Pra te namorar Eu amo essa voz Que é a nossa voz Luz do meu céu Luz do meu céu clareou Menina da pele estourada Minha namorada Minha namorada que eu fiz A gente não perdeu muito tempo Mais uma dele aqui Mais uma dele aqui Prepare a mesa pro café E sinta o jeito de mulher Que eu tô chegando Eu tô chegando O brigadeiro de colher Que hoje eu fico de roé Eu nunca fico de roé Eu vou pra dentro O rosa do seu bebidão É tão bonito Só quando eu tô cansadinho Diante do nosso lençol É de levar pro céu É de levar pro céu E desse nosso jeito é malucado Você que tá à direita e eu safado A gente sai pro rango desse mel Bora! E todo mundo vai dizer que é muito louco E só olhar sem parar Não é muito louco Na hora do amor Mas eu não quero nem saber Pode acender o abajur Que eu tô voltando pra rever O seu corpo duro Quero vir geral, hein! Loucura Pra descobrir com os olhos E o som lá nas alturas Mais uma vez fortalecer As nossas juras De amor Eu tô voltando pra fazer Loucura Pra te comer com os olhos Som lá nas alturas E mais uma vez fortalecer As nossas juras As nossas juras De amor Ei, Ferrui! Faz o baixinho que ninguém pode saber Que a gente tá aqui Faz uma dor de neve Vamos com calma devagar Que desse jeito ninguém vai dormir Sabe que a gente não escolhe Hora nem lugar Junta a fome com a vontade de comer Você me olha Pó de lábios pra me seduzir Me acende a luz Pra ver desejo em minha cara Segura a fera Tem que ser devagarinho Pra ninguém Vou pôr a mão Sua boca Fui gemida Mas cá Eita! Se alguém nos pega É sacanagem Queimar o filho Nosso filme Não pode queimar você Quando bate na nação A gente fica sem noção É galinha sem querer saber Só quem gosta de fazer Aquele negócio lá gostoso Vai com a paixinha pra mim É isso aí Só quem gosta Vem pra xin 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 Essa música aí te levou Pra passear, né, Dinei? Me levou pra muitos Foi pra Disney, Dinei? Essa música Foi pra Disney, Dinei? Foi pra Disney, Dinei? Fui Foi pra Barcelona, Dinei? Fui E nem me levou Cara na cara Pede na pele Sua pegando o corpo em febre Você em transe Sussurrando, segurando a voz Eu viajando Você rasgando a minha roupa Embaixo dos sócios Fala baixinho é fazer amor Fala baixinho é fazer neném Fala baixinho é beijar a boca Fala baixinho é Dinei também Fala baixinho é fazer amor Fala baixinho é fazer neném Fala baixinho é beijar a boca Fala baixinho é Dinei também Se quer ter ruído, só pedi que tem Senhora, senhora, muito barulho Meu parceiro, Dinei Valeu